O que é o lugar da porteira, e havia até o sinal no lugar das porteiras, como tinha sido colocado o morão, uma coisa assim mais ou menos. Eu não conheci mais porque a cerca, a madeira. Mas pelo que o senhor soube, aqui era uma cerca de pedra feita pelos índios e que servia como curral. Servia como curral. Era o que o meu pai contava e essa história, meu pai confirmava isso, que já tinha aprendido do seu avô, meu avô Edujero, quando eles passaram a ser dono dessa propriedade. Inclusive aqui onde é o curral, hoje está cercado assim. Hoje é uma propriedade, alguém comprou isso aqui e secou, mas na época isso aqui era terra devoluta. Era terra devoluta. Não era demarcado, aqui na frente, depois desse matagal, está o olho d'água, aqui hoje está desmanchado, hoje é uma estrada, na época não tinha estrada aqui. Hoje tem uma estrada, o outro curral era aqui ao lado, dentro dessa propriedade. Aí também tinha uma cerca de pedra aí, um curral de pedra. Era dois caixões de curral, aqui ainda o resto de um, a estrada desmanchou a cerca que era aqui no meio. A estrada desmanchou, então foi carregada essas pedras, alguém levou. Levou, né, porque era para ser um monumento aqui da presença dos índios. O outro caixão ali, eram dois caixões. O senhor ouviu falar o que do seu avô, do seu pai, que contava, como era utilizado isso aqui? A história que meu pai contava, meu avô Ludo Gero Francisco Xavier, que quando eles passaram a morar aqui, que passaram a ser dono da propriedade aqui ao lado, eles viajando na época do povoado Mato dos Morenos para o Brejo, que era, ele morava aqui no Brejo. A morada dele era aqui no Brejo, num lugar por nome Agrestão, ainda hoje pertence à família Xavier. Está lá a propriedade de meu pai, que é 40 hectares de terra, de meu avô, ficou para os filhos, está lá. Então a família ainda é dona. E eles passavam muitas vezes aqui, eles viajando, vindo da mata, visitando a sua irmã lá, o seu pessoal. Eles passavam a noite e via movimento estranho aqui, onde eram os currais de pedra, na cabeceira do Idágua. Mas devido àquele nervosismo, sabia o que era e ia embora. A voltar a ver no outro dia, ele passava e via vestígio de pessoas, de gente que já estava dentro, já estava como que tinha dormido dentro, havia rastro de gente, como pessoa tinha ficado a noite e depois tinha viajado. E meu avô, meu pai contou que meu avô chegou a se encontrar com pessoas aqui. Certo, chegou a ver, né? Se aproximou e viu pessoas aqui, como o índio, com flecha, a roupa estranha na cabeça e tal. Então que ele chegava a saber que era um índio. Que era um índio, certo. E eles sempre repetiam que aqui era deles, o homem branco não era para mexer não, que aqui era deles, né? E aí a história passava e eles iam embora, né? Ah, muito bem, muito bem organizado. Vamos ver, acontece que não dá para a gente entrar, a gente adrentar para ver como é a sobreposição, a demarcação. Mas até adiante ali tem alguma marca? Vamos aqui na frente, vamos ver. Ainda tem o resto também do caceiro também. E aí a história passava e não dá para a gente entrar, né? E aí a história passava e não dá para a gente entrar, né?